Eles viveram um aumento de terror durante ontem. Eles foram surpreendidos por dois homens em uma moto que já chegaram atirando. Pá, 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 foi em via pública. O jovem Taiwan, de 22 anos, acabou morrendo. A Abni Caetano conta os detalhes, pois não, Abni? Rua José Simões de Araújo, no bairro do Bessa. Foi na tarde desta terça-feira que um crime de homicídio foi registrado. Esse aqui foi o local exato onde tinha três trabalhadores fazendo o trabalho de capinagem, a limpeza dessa calçada aqui. Inclusive, temos aqui o carrinho de mão, temos a pá e um pouco mais aqui à frente, temos a inchada. E as ferramentas estão da mesma forma quando o crime aconteceu. Polícia Militar esteve aqui no local também, presença. Isso aqui é uma rua movimentada. O que pode também ajudar o trabalho de investigação da polícia são as câmeras no local. Aqui, olha só, é essa situação. Três trabalhadores. Um correu para este lado e conseguiu fugir, mas dois foram baleados. O outro que fugiu não foi atingido pelos disparos de arma de fogo. Pouco mais à frente desse prédio, o corpo de um trabalhador encontra-se lá. Ele, infelizmente, não resistiu. Aqui, nós temos várias cápsulas de arma de fogo. Olha só quantos projéteis. Um, dois, três, quatro, cinco. Até então, cinco. Cinco cápsulas de arma de fogo. A gente não vai poder tocar aqui, porque a perícia vai trabalhar para dar andamento nas investigações. Mas o corpo do homem está a poucos metros deste prédio. A informação que nós temos é que três trabalhadores estavam capinando aqui nesse terreno quando dois indivíduos em uma motocicleta, bróis, de cor preta, abordaram os mesmos. Dois deles correram para o lado esquerdo e o outro correu para o lado direito. Os que correram para o lado esquerdo foram os que foram alvejados por esses indivíduos. Esses indivíduos na motocicleta, eles retornaram, fazendo a contramão da via, e efetuaram os disparos de arma de fogo. No caso, teve um que foi socorrido para o Hospital de Emergência Central, é isso? Isso, exatamente. Um deles foi socorrido pelo SAMU e o outro veio a óbito no local. Eles estavam trabalhando. Ao que a gente levantou, se trata de três trabalhadores. Estavam trabalhando, trabalhavam na empresa. Inclusive, a vítima fatal trabalhava na empresa há cerca de quatro anos. Então, não tivemos informação de que ele tenha passagem ao que tudo indica um trabalhador, um cidadão de bem. Mas, assim, um alvo definido, né? É, pode ser várias coisas, né? A gente não sabe se vieram atrás dele ou atrás de outra pessoa, confundiram, o que pode ter sido. Porque a família disse que ele não sofria ameaças, não tinha inimigos, e não tem nenhum envolvimento com droga, nem nada do tipo. Doutora Josenise, um menor também estava aqui no local e saiu correndo, né? E o outro que foi baleado, tinha passagem pela polícia? Dá para fazer esse levantamento? O outro que foi baleado, a gente ainda não fez o levantamento. Mas também, ao que nos foi informado, a princípio não tem passagem. Dá para precisar, o perito já passou essa informação para a senhora, quantos disparos atingiram essa vítima? Oito. Oito disparos? Oito disparos. Costa, cabeça, perna, vários, foram oito. Oito disparos. É, minha gente, vamos aqui. Eu gosto sempre de separar as coisas. E eu digo, eu não fico enrolado. Quando eu vejo que é vagabundo, já era. Eu posso passar matéria, nem mostrava aqui. Mas aqui, pelo cenário que se tem, pelo que a delegada já levantou, esse rapaz que morreu, primeiro que trabalhava há quatro anos numa empresa. Trabalhava há quatro anos no pesado, fichado há quatro anos. Então, não era alguém vagabundo. A delegada disse que não tem passagem pela polícia, não tem envolvimento com coisa errada. Só pode ter sido algum engano. Pode ter sido confundido com alguém. Os caras foram lá pra matar mesmo. Ele era um jovem, até então, trabalhador. Quatro anos de carteira assinada. Trabalhava nessa empresa há quatro anos. Nós não conseguimos contato com a família. Eu queria muito, minha gente, conversar com a família dele. Então, se algum amigo que está em casa agora, tem um telefone, agora, mantenha contato com a gente. Pode manter contato com a produção, pode manter contato comigo. Nesse telefone aí, pode falar na rede social 981733630. 981733630. É o telefone da produção 3660, tá bom? Pode mandar um direct lá também no Instagram. No meu Instagram, você pode mandar um direct por lá, que eu falo com você também. Mas a gente queria o contato com essa família, pra compreender quem era esse jovem. Porque até agora essa conta não está batendo. Porque uma coisa, eu sempre digo aqui, é quem mexe com coisa errada, que ele já fica só esperando a hora. Sabe aquele negócio, tem gente que você olha assim e você diz, está só chegando a hora, está só esperando. Não tem aquele tipo de gente? Mas o tipo de gente aqui, a gente não percebe. Olha só, rapaz, um rapaz correndo, desesperado. Foram três baleados. Estavam trabalhando, um acabou morrendo na hora. Que tristeza. Eu vou voltar a falar, eu quero voltar a falar sobre esse assunto ainda hoje. Eu queria voltar a falar sobre esse assunto ainda hoje. Porque aqui não é morte de vagabundo. Menino do bem, estava trabalhando. Aconteceu essa situação. Eu vou voltar a falar sobre esse assunto ainda hoje, tá bom? Eu vou chamar o Washington Luiz, que vai atualizar agora o estado de saúde da vítima que foi baleada e socorrida para o trauma. Pois não, Washington? Tribuna Livre. Olha, Bruno, estamos de volta aqui direto do trauma. Uma vítima de 44 anos de idade, com as iniciais BSS, deu entrada por volta das 15 horas e 45 minutos, aqui no hospital de emergência e trauma, senador Humberto Lucena, procedente lá do bairro do Bessa. O paciente veio conduzido por uma ambulância do SAMU, passou por procedimentos médicos de emergência, e segue em observação na cirurgia geral. O quadro clínico deste paciente é considerado regular. Portanto, passou ontem mesmo pelos procedimentos, conforme já trouxe aqui as informações, e segue à disposição da equipe médica em estado considerado regular aqui no hospital de emergência de trauma. Com você. Obrigado, Washington. Se eu volto a falar sobre esse assunto, eu já mudo agora, já vou falar de um outro assunto agora que chama a atenção.